Ah, 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 ah. Oi, no entanto. Olha isso! Oh! É aquele que você quiser. Não, não, não tenho cuidado com a minha. Eu tenho que compartilhar com os meus sinceros. Eu quero que eu tenha feito. Então, você vai me desligar. Ah, não se preocupe. Sim, você vai me dar uma resposta boa. Mas não se preocupe. Então, não se preocupe. Não, não! Não, não! Quem é que você está? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.